Fala aí meu amigo, ligado no Toque Passa chegando aqui direto de Scottsdale no Arizona, próximo a Phoenix, próximo a Glyndale, palco da grande decisão, aqui tá pegando fogo e é neste domingo, chegou a hora, finalmente, depois de a gente fazer tanta especulação, falar tanta coisa, vamos descobrir a partir das 8h30 da noite, no horário de Brasília, quem será o campeão do Super Bowl 57, Fila Delfair Eagles, Kansas City Chiefs se enfrentando, e é claro que vai ter cobertura no Toque Passa, vai ter vídeo no pós, vai ter muita coisa, acompanha a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram do Toque Passa, no meu Twitter, no meu Instagram também, ouba Toque Passa, ouba Rafa Galatini, vai falar muito ao longo deste domingo, então, vou fazer uma prévia aqui, então já deixa aquela curtida do vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, se você puder colaborar, faça parte das clubes de membros, e ó, lembrando, tem uma promoção especial do Super Bowl, assim que acabar o jogo, eu vou pegar a lista de quem está, quem é membro do canal, e vou sortear, comprei um copinho legal, que eu vou mostrar pra vocês depois, comprei um copo bem legal mesmo, que é uma lembrança do Super Bowl 57, direto da NFL Shopping, quem acompanhou o vídeo lá, eu gostei, eu passei por ele, porque eu vou, também nas redes sociais, você vê lá o vídeo, então, ó, faça parte do clube de membros, conheça a BetMais, faça uma apostinha, todo mundo gosta de fazer uma aposta, né, então, aqui embaixo, tem lá pra você fazer a sua conta na BetMais, fazendo o depósito de 500 reais ou mais, você recebe 100% em FreeBet, e, Super Bowl é maravilhoso, hein, apostas de 50 reais ou mais, estão garantidas, não perde, não tem como perder, só pode ganhar, tá, e também tem Odd Buster, tem muita coisa, então, fica ligado nas redes sociais do Tocco Passa Me Falando, a BetMais, também convidou você a conhecer a Fanatic Sports Nation, uma loja parceiraça do canal, tem sorteio, tá, quem é membro que concorre também, todo mês, uma camisa da Fanatic Sports Nation, enfim, tem muita coisa, vamos nessa, então, a gente tem muito a que falar, vai, roda a vinheta. Pois é, a gente já falou que já mudou bastante por vários assuntos, os temas são sempre os mesmos, né, e a gente vai tentar fazer uma análise final, mas não tem como fugir, a gente tem que falar do quão importante é o ombro do Jalen Hurts estar bem, o quão é importante o tornozeiro do Patrick Mahomes estar acertadinho ali, quanto é importante essa linha ofensiva dos Chiefs conseguir dar tempo para o Mahomes nessa mobilidade também, porque você vai ter uma defesa muito forte dos Eagles, não são esses detalhes que a gente conhece, o que eu queria trazer mais na questão é o ponto da, assim, você ter uma experiência em Super Bowl, né, a gente comentou isso aqui em alguns momentos, sobre o quão importante é você conhecer a semana, toda a diferença, você sai da sua casa, não é como uma semana de jogo fora de casa, quando você viaja na véspera e fica no hotel e vai para o jogo, não, semana inteira em outro lugar, treinando em outras instalações, um barulho de volta que é tremendo, entrevistas todos os dias, é muito complicado você passar ileso, e o jogo tem um detalhe a mais que é muito interessante, porque é barulho dos dois lados, né, você se prepara para jogar na casa do adversário, você sabe que quando você for para o snap vai estar muito barulho, mas a sua defesa geralmente vai pegar um silêncio para ouvir o outro quarterback, nesse caso não tem essa, nesse caso não tem essa, é barulho o tempo inteirinho, já confundiu até o peito mesmo, a gente lembra lá do Super Bowl 48, quando rola o safety no comecinho, e ele fala assim, a gente não esperava um barulho desse logo no começo, não tem como não esperar, o Super Bowl é esse barulho mesmo que vai acontecer, são alguns duelos que a gente acha bastante interessante, a gente quer ver quanto a secundária da equipe dos Chiefs vai ter problema contra essa dupla de recebedores, que é espetacular, já falei aqui, repito, para mim a equipe do Tiradelfa Eagles tem o melhor elenco da NFL, tem o elenco mais forte dos dois lados da bola, não só a questão do ataque e da defesa, eu sinto alguns problemas, eu gostei muito de como terminou a temporada, o ataque... legal, aqui só os números... eu gostei demais como terminou a temporada a defesa do Kansas City Chiefs, eles começam dando uma certa preocupação, mas depois eles vão se encaixando, o time melhora, tem uma secundária jovem, mas como eu falei, é um ataque muito poderoso, principalmente no jogo terrestre, você tem três noves ali que são complicadíssimos de você conseguir controlar, o Boston Scott, o Miles Sanders, o Gannwell, que apareceu muito bem nos playoffs também, e fora o Jalen Hurts, que também sai correndo com a bola e aí é difícil parar o cara, então vai ser uma dificuldade tremenda para a equipe do Kansas City Chiefs, isso já está bem claro. Do outro lado, o Mahomes tira coelho da cartola, está até conversando com o Paulo Antunes agora há pouco, antes de entrar no ar na ESPN, e tal, ele falou assim, pô, o meu palpite, já falei na ESPN, já falei na NFL Brasil, meu palpite é a vitória dos Eagles, por 31 a 24. Paulo Antunes também tem palpite de vitória do Philadelphia Eagles, mas ele falou assim, a gente está apostando contra o universo, que a gente recomete esses erros. Por exemplo, muita gente apostava que os Chiefs venceriam os Buccaneers, mas se você apostar contra o Tom Brady era um grande erro, e algumas vezes a gente fez isso, né? E apostar contra o Mahomes parece um erro tão grande quanto. Essa é a sensação, o Mahomes é capaz de encontrar um detalhezinho, de fazer uma coisa diferente e trazer essa partida para um equilíbrio maior, ou então para um favorecimento para a equipe do Kansas City Chiefs. Então é muito difícil fazer previsão. Claro, já falei, meu palpite, Fila del Vegas, isso quer dizer que o jogo vai ser fácil? Não, longe disso. Vai ser um jogo dos mais complicados, dos mais equilibrados, com o Chris Jones conseguindo fazer, o barulho é grande aqui, o barulho é grande aqui, torcedores dos Eagles chegando, tem seus torcedores dos Chiefs também, tem muita gente que vai ser bastante complicado, a minha expectativa é de um jogo equilibrado do começo ao fim. Inclusive é, definição de uma aposta de bola, com a aposta de que os Chiefs terão a última aposta de bola, e aí não vão conseguir chegar. O Madden fez uma previsão mais disparada de vitória do Philadelphia Eagles, não acho que vai ter isso não, tá? Eu acho que está bem longe disso aqui, então esse é o primeiro vídeo para a gente começar a aquecer os motores, esse domingão maravilhoso. Quero contar com a sua colaboração, que ela continua, lembrando, se você ficar membro, se você é membro já também, presta atenção se você não está vencendo a sua conta. Assim que acabar a partida, eu vou entrar no YouTube, pegar a listinha de todo mundo que fazia parte do clube de membros naquele instante, e esses vão concorrer ao prêmio do Toque Passos, tá certo? Uma lembrancinha aqui, e você colabora também. Estamos no Super Bowl, cara, isso é gigante, tá? Eu agradeço todo mundo que apoia aqui, todo mundo que acompanha os vídeos, porque nós somos um canal pequeno, nós somos um canal pequeno, 20 mil inscritos apenas, 20 mil é um grande número, mas ainda nos padrões mundiais é muito pouca coisa, e a gente está aqui de novo, pelo segundo ano consecutivo, cobrindo o Super Bowl in loco, e nesse ano, não tem nem o que falar, as credenciais são em nome do Toque Passa, de verdade, então eu estou orgulhosíssimo, esse é um momento muito de orgulho para mim, e é claro que eu tenho que compartilhar essa sensação de felicidade com vocês que colaboram com o Toque Passa. Valeu, pessoal, um abraço!